A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte e aqui, Unidade Mossoró, registrou no último final de semana, mais precisamente no domingo, um boletim de ocorrência na delegacia de plantão. Devido que criminosos acabaram furtando os cabos de energia da subestação do equipamento referente ao Poço P-28, furto esse que provocou o desabastecimento de água em algumas localidades aqui da cidade de Mossoró. Entre esses bairros que acabaram sendo prejudicados devido a esse furto, encontram-se o bairro Bela Vista, além disso, dois condomínios de luxo da região do bairro Nova Betânia e também um loteamento, um grande loteamento que também fica ali naquela região que acabaram sendo prejudicados. Isso, a equipe da CAERN foi até a delegacia de plantão, registrou o boletim de ocorrência e comunicou então à sociedade o problema que tinha acontecido devido a esse furto. As informações foram todas repassadas para a delegacia de furtos e roubos aqui da cidade de Mossoró. O delegado Dr. Rafael Arraes vai estar investigando o caso, verificando quem são os autores desse furto, no caso dos cabos da subestação da Companhia de Águas e Esgotos aqui do Rio Grande do Norte, tentando inclusive chegar até esses criminosos. A equipe da CAERN informou, inclusive, que nesta última segunda-feira, dia 10 de janeiro, foi realizado todos os procedimentos cabíveis para que o abastecimento de água fosse retomado o mais rápido possível à sua normalidade. Lembrando que quando acontece esse tipo de problema, a CAERN dá um prazo de até 48 horas para a sua normalidade total. Então os procedimentos cabíveis foram realizados. Olha só o tamanho da ousadia dos criminosos, onde eles estão subtraindo de tudo, até mesmo os cabos de energia da subestação para sustentação e para manutenção do poço. Poço esse, que no caso foi o P-28, que provocou aí transtornos no abastecimento de água aqui na cidade de Mossoró. Poço esse, que no caso foi o P-28, que provocou aí transtornos no abastecimento de água aqui na cidade de Mossoró.